Meus pensamentos tomam formas e eu viajo, vou pra onde Deus quiser. Convide o tempo dentro de mim, retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar em minha volta a sinfonia de guardas. Cantando para a majestade o sabia. A majestade o sabia. Tô indo agora tomar banho na cascada. Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar em minha volta a sinfonia de guardas. Entendando para a majestade o sabia. A majestade o sabia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou mudar a realidade pra esse mundo de Deus E que o meu eu, este tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de fardas Cantando pra majestade o sabia A majestade o sabia Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de fardas Cantando pra majestade o sabia A majestade o sabia Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de fardas Cantando pra majestade o sabia A 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 majestade o sabia